Senhoras e senhores, hoje eu tô muito feliz porque finalmente nós tivemos uma atualização que trouxe, além das cabras, novidades da versão de Minecraft 1.17 aqui pro Minecraft Bedrock. E hoje nós vamos ver as duas principais novidades, que é o Dripstone e o Skooksensor. Cara, tinha muito tempo que a gente não via as novidades do Minecraft 1.17 aqui no Bedrock e isso me deixa muito animado. E se você tá animado ou animada assim como eu, já deixa o like aqui, calma, não pula essa parte não. E o meu nome é Dio, pra você que não me conhece, chegou no canal agora, se inscreve porque a partir de fevereiro tem vídeo todo dia no canal às 9 horas e até lá vídeo segunda, quarta e sexta. Então eu te vejo esses dias e bora dar uma olhada nessa atualização que é 1.16.210.56, cara. E tem várias novidades, eu tô muito animado, inclusive uma coisa, tem tanto tempo, faz tanto tempo que a gente não faz vídeo de beta aqui no canal, porque não tem beta útil, né? Eu não faço vídeo de beta que não sai nada, que se eu tivesse grávido, cara, ele ia se chamar Skook, porque a gente tá aqui babando, desejando por tudo que tá saindo no Jafa. E finalmente hoje o nosso sonho vai se transformar em realidade, tá? E uma coisa muito importante pra vocês aí que gostam de jogar em beta também é o seguinte, galera. Bom, pra poder usar esses itens novos do Minecraft 1.17 aqui na atualização, nessa beta, lembrando que é sempre bom não jogar no seu mundo oficial na beta. E se você for fazer isso, faça o backup porque você pode corromper e perder ele pra sempre. Você precisa de ativar, vou até colocar aqui beta, criativo, lógico, dificuldade, difícil, e você vai ter que ativar, mostrar as coordenadas, recursos de criador de férias, continuar, caves and cliffs, pra poder ter acesso a tudo que a gente vai mostrar aqui agora pra vocês. Bora lá? E a primeira novidade que nós temos é Dripstone, ou também conhecido como Instalak Meet e Instalak Titi, tá? Bom, se você colocar aqui, ele vai ficar mirado pra cima, e se você colocar aqui, pera aí, pera aí, pera aí, aqui, aí ele vai ficar lá, ó, mirado pra baixo, tá? No caso dessas aqui que estão miradas pra baixo, cara, existe uma coisa bem legal, é que ela pode escorrer água ou lava. Inclusive, é assim que a gente consegue fazer uma farm de lava. E essa aqui, ela dá dano quando alguém passa em cima, quando alguém pula em cima, a gente vai fazer os testes daqui a pouco, é... Aqui, ó, aqui, cara! Nossa, acabou de acontecer, cara! A gente vai fazer os testes daqui a pouco, ó lá, de novo, de novo, de novo. Caindo água. E, ah, uma coisa legal, bora pegar a lava aqui e ver se pra ela escorrer, precisa de ter lava em cima, antes da gente começar a falar sobre todas as funcionalidades desse bloco. Vamos ver? Ah lá, que legal, cara! Agora tá escorrendo o lago. Vem, bem legal. Bora começar a ver, então, o que que esse novo bloco nos reserva. Bom, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que quando você cai em cima desse Pointed Dripstone, você vai tomar um dano. E eu tô curioso pra saber qual vai ser esse dano, qual é a quantidade, ó. Pulei, você vai tomar dois de dano. Achei pouco, achei que a gente ia tomar mais, ó. Olha, agora que eu pulei, eu tomei mais, é, mais dois e, pelo que eu vi, realmente você vai sempre tomar de dois até três dano. E eu queria saber se isso aqui é capaz de matar um mob. Beleza, ó. Coloquei algumas barreiras ali e bora jogar... Bora jogar não, né, que eles spawnam em outro lugar, cara. Pera aí. Bora jogar um zumbi aqui, qual que é a melhor maneira. Acho que é essa aqui, ó. Ele tomou o dano, mas ele não continua tomando dano, ó, galera. Parece que ele só vai tomar dano quando ele cair em cima. Ele não vai tomar dano depois que ele continuar em cima. Isso é uma coisa meio bizarra, né? Porque, teoricamente, se você mantém seu pé em prego, ele vai continuar doendo seu pé, né? Ele vai continuar se machucando. Então, é claro que tudo que eu vou mostrar hoje, galera, tá no começo do desenvolvimento e vão ter várias novidades, tá? Mas é claro que a gente vai fazer uns testes legais aqui pra ver até onde nós já temos desses novos blocos. Uma coisa que eu já percebi logo de cara é o seguinte, olha só o tamanho dessa hitbox. Eu tô achando ela muito grande e, provavelmente, eles vão modificar isso. E uma outra coisa legal também é o seguinte, ó. Se você tá passando aqui... Calma aí. Vamos colocar isso aqui e spawnar um zumbi aqui embaixo. Se eu quebrar esse bloco aqui, vai cair no mob e vai dar um dano a ele que eu acredito que seja a mesma quantidade de dano que esse aqui toma, tá? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas pra quem já viu esse bloco aqui no Java, deve ter percebido que o ícone dele é diferente, tá? Isso a Mojang já sabe e, provavelmente, eles vão configurar. Eu fico me perguntando por que eles só não pegam o item do Java e já colocam aqui de uma vez, já que chegou lá antes, pra facilitar o trabalho deles, né? Mas tá bom. Ah, galera, eu acabei de descobrir como é que aumenta, cara. É só você apertar aqui, ó. Ah, cara. Nossa, dá pra fazer um gigante. E será que quanto... Nossa, dá pra crescer ele. Cara, será que vai ficar assim pra sempre? Será que a gente vai poder fazer uns negócios gigantes assim? Vai ser ótimo pra decoração. Então, bora fazer um teste aqui. Calma aí. Vamos colocar umas barreiras, vamos subir esse negócio aqui e jogar um zumbi ali dentro. Na verdade, jogamos um zumbi, não. Jogamos a gente mesmo ali dentro pra ver se a gente vai tomar mais dano agora que ele tá maior. Eu acredito que não e eu acredito que deve ter um limite de altura que ainda eles não devem ter configurado. E, é, tomamos a mesma quantidade de dano e realmente são dois, tá? Não é mais que isso. E olha só aqui, ó. É, galera. Tá até infinito, cara. Olha só o tamanho desse truque que a gente acabou de fazer. Que coisa mais maluca, cara. E vamos aos bugs. Um dos bugs que eu já percebi é o seguinte. Além desse bug de iluminação bizarro aqui, né? É o seguinte. Esse bloco pode ser quebrado pela lava e eu não sei se isso deveria funcionar assim, ó. Olha lá. Já queimou ele. E a outra coisa é, quando tem água e você coloca ele, ele não funciona com a água. Ele retira a água. E eu acredito que isso é temporário e ele deve funcionar assim debaixo d'água. E uma coisa que eu queria ver é a mensagem de erro que iria aparecer depois que a gente morresse, cara. Através desse item. Pera aí. Vamos ficar... Ué, o que é isso? Ah, agora eu tomei dano. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Vamos tomar dano aqui até morrer e ver se a gente tem uma mensagem personal... Aqui, ó. Bidil caiu no chão com muita força. Ou seja, ainda não temos uma mensagem personalizada pra quando a gente morre com esse item aqui. Kennedy, não fica triste, cara. Eles vão colocar. Você vai morrer um tanto de vez pra esse item e vai ter a honra de ver essa mensagem várias vezes. Vamos que vamos. E o próximo item que veio nessa versão é o Skook Sensor. Ambos ainda não tem craft, tá? No caso, eu não sei se a Stalactite e a Stalagmit você vai conseguir craftar. E nem o Skook Sensor. Eu acho que sim. Mas ambos ainda não tem craft e só podem ser adquiridos através do criativo, beleza? Mas é o seguinte. O que é esse Skook Sensor? Isso aqui vai revolucionar a Headstone. Nós vamos fazer a Headstone Wi-Fi aqui no Minecraft. E é o seguinte. Até batido aqui no microfone. Basicamente, esse Skook Sensor, ele vai verificar se houve alguma vibração até oito blocos de distância. Se houver, ele vai mandar um sinal de energia, como se fosse um Wi-Fi, pra ativar algum sistema, alguma coisa. Por exemplo, se eu vou colocar essa lâmpada aqui. Ele já ativou. Ele até mudou de cor ali, porque ele teve uma atualização. Toda vez que tem uma vibração perto dele, eu vou falar os tipos de vibração que ele suporta logo, logo, ele vai mandar um sinal. Então, se eu estou vindo desse lado de cá, ele vai mandar uma vibração pra aquele lado de lá. Deixa eu colocar esse item aqui. Calma aí. Olha lá. Viu? Quebrou o bloco. Ele já atualizou. Então, se eu andar aqui perto, ele já vai mandar essa carga pra esse bloco. Só que eu estava querendo ver até onde ele manda essa energia, cara. Olha, galera. Ele vai mandar a energia direcional. Ou seja, se eu estiver andando pra cá, ele vai mandar a energia pra lá. Se eu estiver andando pra cá e fazer barulho aqui, ele vai mandar a energia pra lá. Nessa atualização, de acordo com o log de modificações, que inclusive tá aqui na descrição desse vídeo, nós temos andar e cair no chão como uma atualização que ele detecta. Ah, e colocar bloco. Aqui, ó. Ah, não. Acho que colocar bloco ainda não. É, eu acho que sim. Colocar bloco funciona e quebrar o bloco. É, só colocar o bloco funciona, quebrar o bloco. Vamos ver. Coloquei, mudou a cor. Quando eu quebro, mudou a cor. Então já tá funcionando colocar e quebrar o bloco. E como vocês viram, ó, se ele tá ligado ali e eu colocar outro bloco aqui, ele não vai ativar, tá? E pelo visto, ele só tá mandando energia pra um bloco de distância. E no caso da gente colocando uma redstone com repetidor, provavelmente a gente vai conseguir levar isso pra uma distância maior, ó. Quer ver? Eu até queria ver também a quantidade de energia que ele gera. Vamos colocar a redstone aqui e vamos andar perto pra gente ver até onde isso gera energia, ó. Então, ó lá, ó. É, parece que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos também de energia que ele entrega. E no futuro vai detectar passo, quando você estiver nadando, colocando e tirando o bloco, quando você estiver passando com a elytra por cima, quando você estiver batendo no chão já tá funcionando, splash, que é quando você joga aquela poção de splash, e também tiros de projéter, tipo flecha ou bola de neve, por exemplo. Ah, e uma coisa também bizarra é o seguinte, se a gente colocar esse bloco aqui, ó, e mover, ele não vai, quer ver? Eu vou colocar um pouco mais longe aqui, aonde ele não detecta. Ele não vai, ó, detectar esse Skull Sensor aqui, ó. Agora, eu acho que foi porque ele tá na mesma, ó lá, ó, calma aí, ele não vai detectar esse Skull Sensor aqui. Isso eu achei estranho, cara, porque se ele detecta movimento, e esse aqui manda a carga pra aquele lá, ele devia detectar o movimento da carga, ou vocês acham que eu tô errado? Em relação à quantidade de tempo, tá? Quando esse Skull Sensor detecta algum dos movimentos que eu falei, ele manda um sinal de energia, que é aquele azulzinho, ó, que sai ali, que tem a velocidade de um bloco por segundo, e a carga de energia que ele gera é aproximadamente durante dois segundos, tá? Então, ó lá, ó, um, dois. Um pouquinho mais, ó, um, dois. Um pouquinho mais de dois segundos, então, que ele mantém a energia funcionando. E com isso aqui, a gente vai poder criar várias coisas, como sensor de presença pra iluminar, como traps e esse tipo de coisa assim. Cara, isso aqui vai abrir as portas pros mundos das traps do Minecraft, velho. Vai abrir não, né? Vai afundar as portas, porque... Sério, vai dar pra você fazer uma trap que a pessoa não vê nada, cara. Ela passa aqui, aqui em cima, vai ativar a trap, e aí todo o chão pode simplesmente desmoronar e matar a pessoa. Vai ser muito bom. Ah, e uma coisa que a gente viu no lançamento que ainda não tá funcionando, é o seguinte, se você fechar o Skook Sensor com LAN, ele só vai detectar e receber sinal na direção que não tem LAN, tá? Isso ainda não tá funcionando, mas deve chegar aí nas próximas betas. E uma outra coisa também que não tá funcionando, e que vai funcionar no futuro, é que você vai poder colocar ele debaixo d'água, tá? Ele não vai retirar o bloco de água igual ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá retirando o bloco de água como vocês viram, ó. Sobre a textura dele, eu achei bem legal essa animação, quando tem algum movimento perto, eu achei bem bonito o bloco, bem macabro, assim. Eu tô doido pra eles adicionarem os biomas novos, que eu tô doido pra explorar. Infelizmente, nós não temos nenhuma mudança em relação à formação de caverna e nenhum dos biomas novos nessa versão ainda, tá? E em relação a bugs que foram corrigidos nessa versão, o único que eu acho que vale a pena mencionar, porque os outros não têm tanto impacto prático na nossa vida, é o bug da raposa. Sabe aquela farm de frutas vermelhas que a raposa come, passa um carrinho por baixo e pega? Pois é, não tava funcionando, porque a raposa não estava comendo a fruta vermelha doce. E agora, de acordo com o log dessa atualização, a raposa vai voltar a comer as frutas vermelhas doces. Será que vai mesmo? Vamos fazer o teste aqui. Frida, vem cá. Ô, Frida. Come, Frida. Come aqui, Frida. Pra quem não sabe, Frida é a minha cachorrinha que parece uma raposa. Olha que bonitinho. Você tá esse bicho lindo? É, galera, eu esperei um bom tempo aqui e nenhuma das raposas, nem essa que eu coloquei aqui embaixo, nem aquelas lá. Olha... Não, essa aqui... Ah, cara, eu acho que aquela ali comeu, hein? Acho que aquela ali comeu. E parece que tá corrigido, então, esse bug mesmo. Eu acho que alguma raposa comeu e essa aqui deve ter crescido de volta. Apesar que... Deixa eu ver quantos que tem aqui. Não, não sei se comeu não, hein? Será? 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 Comenta aqui embaixo, você que tá jogando essa versão, se esse bug realmente foi corrigido. Pra mim, foi um pouco inconclusivo ainda. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dos dois blocos novos que chegaram para o Minecraft Bedrock. Eu já tô muito feliz e muito animado de ter recebido. Achei que a gente ia demorar mais ainda. E agora eu tô hypado para as próximas semanas que deve vir mais coisa do Minecraft 1.17 aí pra nós. Lembrando, se inscreve aqui no canal caso você queira vídeo de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de console, de celular, de Windows 10. E, novidade, construção, redstone, a partir de fevereiro, vídeo todo dia. E aí, ó, já dando spoiler pra vocês, hein? Pra ter um dia nota mil, só com o vídeo do Dio. A partir de fevereiro, todos os dias aí na sua casa, às 9 horas da manhã. Um grande abraço e fui! Vai, raposa! Por favor, raposa! Socome! Socome! Por favor, raposa! Eu nunca te pedi nada. Eu sei que a gente mal se conhece, mas eu tenho que te pedir um favor e eu te arrumo uma galinha. come a plantinha aí pra nós. Por favor, raposa!